Erva doce, remédio tradicional para curar o fígado e os rins. A erva doce pode nos ajudar a melhorar a digestão e a prevenir o surgimento de gases. Além disso, por ter propriedades depurativas e diuréticas, ela nos permite evitar a retenção de líquidos. Você sabia que a erva doce é um remédio natural, que oferece diversos benefícios para o nosso organismo, e ainda pode ser usado para tratar várias condições de saúde? Entre as suas muitas propriedades, ela atua como um desintoxicante natural, permitindo depurar órgãos, como o fígado e os rins, fazendo assim com que eles desempenhem suas funções fundamentais sempre de forma adequada, Neste artigo, falaremos sobre como a erva doce pode influenciar positivamente a nossa saúde, além de dar sugestões de como podemos incluí-la na dieta diária, para aproveitar todos os seus benefícios. Composição nutricional da erva doce Essa erva conta com diversos nutrientes, vitaminas e minerais importantes para o nosso organismo. Ela não possui colesterol, e contém proteínas, carboidratos e uma quantidade significativa de fibras, fundamentais para o nosso sistema digestivo. Ela também nos oferece potássio, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, zinco, cobre, manganês e selênio, além de vitamina A, vitamina B6 e vitamina C. Muitos não sabem, mas ela também é uma fonte natural de estrogênio. Desta forma, este ingrediente é um ótimo complemento nutricional para nossos pratos, que irá torná-los muito mais saudáveis, além de oferecer um sabor característico delicioso. Erva doce faz bem para o fígado e os rins Como mencionamos, a erva doce atua como um depurativo natural, com poderoso poder diurético. Assim, ela combate a retenção de líquidos e promove a eliminação de toxinas prejudiciais, facilitando o funcionamento de determinados órgãos, como os rins e o fígado. Além disso, ela também facilita o processo de digestão e, consequentemente, a absorção de nutrientes dos alimentos ingeridos. Devido ao seu teor de vitamina C, ela também nos ajuda a fortalecer o sistema imunológico, melhorando as funções hepáticas. Por conter antioxidantes, a erva doce trata e regenera problemas de fígado gorduroso, ou outros tipos de inflamação. Outros benefícios Contem ferro e ajuda a tratar a anemia de forma natural. Combate a indigestão, sendo um ótimo alimento, para ingerir logo após as refeições. Trata naturalmente os gases devido às suas propriedades. Possui um suave efeito laxativo, sendo útil no tratamento e prevenção da prisão de ventre. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, e a prevenir doenças cardiovasculares, além de contribuir para a diminuição da pressão arterial. Estudos mostraram que o extrato dessa erva, pode proteger o nosso organismo do câncer, inibindo o crescimento de tumores no corpo. Possui propriedades calmantes e analgésicas, sendo uma boa opção para aliviar, por exemplo, as dores das cólicas menstruais. É utilizada no tratamento natural de condições do sistema respiratório, como a congestão, e a tosse, devido às suas propriedades espectorantes naturais. Ajuda a combater o mau hálito. Como incluir a erva doce na dieta Embora possa não parecer uma tarefa fácil, há várias opções para quem quer incluir a erva doce na dieta. Seu sabor aromático característico, é capaz de dar um toque especial, a diferentes tipos de receitas. Ela pode ser fervida, refogada, grelhada, assada, cozida no vapor ou comida crua. Ela costuma ser usada na culinária mediterrânea italiana, mas é muito versátil. Veja algumas opções para utilizá-la em seu dia a dia. É uma ótima adição a sopas. Nas saladas, você pode incluí-la às cruas, para acrescentar um sabor especial. Vale a pena incluí-la também no molho no tomate. Quando for fazer algum prato de massa, Que tal um petisco com gostinho de erva doce? Asse-as com um pouco de vinagre e azeite e depois acrescente queijo parmesão ralado. Inclua algumas sementes na massa de pães antes de assá-los, e até de bolos. Use-as como um complemento quando for fazer vegetais refogados. Ela também pode ser usada em sobremesas, como, por exemplo, em receitas de pã na cota, Ou como uma adição saborosa às saladas de fruta. Se quiser, pode simplesmente mastigar algumas sementes cruas após as refeições, Para favorecer o processo de digestão dos alimentos. Fazer um chá e tomá-lo após as refeições, também é uma excelente maneira de aproveitar os seus benefícios.